Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. M coisa para construir. M coisa para construir. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Semana começa com 108 oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 1,7 toneladas de maconha na BR-262. A Escola Jomap é a primeira unidade qualificadora de Mato Grosso do Sul. E por meio de parcerias, instituições vão oferecer cursos de qualificação profissional em Três Lagoas. Drenagem e destinação correta do lixo são desafios em Três Lagoas. E mutirão de limpeza chega ao Parque São Carlos nesta semana. Secretaria de Infraestrutura executa obras em Canteiro da Avenida Filinto Miller. E o Setembro Verde é o mês que promove a inclusão dos deficientes. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu falo de um aplicativo que a Polícia Rodoviária Federal irá lançar neste mês, onde reúne todos os serviços, hein? Então daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Estou em uma loja em meio a um monte de presentes de criança. Pois é, tá chegando o dia das crianças. Falta menos de um mês. E a Fê Comércio neste ano tá com ótimas expectativas pro comércio de Três Lagoas. Reportagem completa sobre esse assunto é daqui a pouco no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são 6h35min. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens de manhã e com pancados de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia de verde hoje, né? É setembro verde. É setembro verde. A gente nem combina, sabe, gente? Nem a gente vem assim, ó. Mas é o nosso consultor de moda que sugere, né? O Israel sempre dá um toquezinho. Dá um toque, falou Antônio Luiz, você vai vir de Florido nessa segunda-feira. Isso, isso. O cara manja, o cara manja. Bom, 18 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar já começa a baixa, né? 47%. Eita. É, eita mesmo. Nós temos aqui, abrindo a janela pra o céu aqui de Três Lagoas, com imagens da Lagoa Maior, um céu limpinho, sem nenhuma nuvem. Isso quer dizer que não chove, Ana? Pois é, nós vamos saber agora com ele ao vivo, o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Não está dando aí previsão de chuva para hoje, mas me parece que ao longo da semana tem previsão de chuva para Três Lagoas. Israel Espíndola, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2022. É a reta final do inverno, porque no dia 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos, começa aí a primavera 2022, 10 horas e 4 minutos, horário de Brasília, tá bom? Bom, e antes do inverno se despedir, Ana, uma nova frente fria vinda da região sul, começa a chegar aqui em Mato Grosso do Sul, atuando, trazendo chuvas para o nosso estado e derrubando as temperaturas, principalmente nas cidades, nos municípios ao sul do nosso estado. Aqui em Três Lagoas, essa frente fria apenas aí, traz apenas chuvas para nós, né? Tem a previsão já de hoje à tarde, né? Pancadas de chuva de formas isoladas aqui na costa leste e no decorrer da semana aí, mais chuva deve acontecer. Bom, agora de manhã está um clima agradável, um clima gostoso. Céu limpo, céu de brigadeiro, né? Já as cores da primavera já vêm tomando conta, né? Quem passa aqui perto da lagoa vê os IPs rosas já mostrando aí sua força. Realmente está um cenário muito bonito e as pessoas aproveitando essa manhã para fazer aquela caminhada. Só que no decorrer do dia tem aí essa previsão de chuva, aumento de nebulosidade e aí trazendo chuvas para a nossa cidade, para Três Lagoas. A média, Ana, da temperatura para essa semana, a mínima de 18, 19 graus e a máxima de 30 graus. Ou seja, essa frente fria não derruba os termômetros, novamente apenas trazendo chuvas aqui para Três Lagoas. Volto com você. Tá certo. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Então, tem previsão de chuva, viu, gente? Ao longo desta semana, aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, a partir de quinta-feira vai diminuir um pouquinho a temperatura, que para Três Lagoas não vai fazer frio, não. 33 graus aí vai ser a máxima, mas em algumas regiões, em algumas cidades do estado, a temperatura vai cair bastante na quinta-feira. Não é o caso de Três Lagoas, mas como Israel disse, tem previsão de chuva, que é claro que ameniza esse calorão. E por falar em calor, gente, em chuvas, olha só, Mato Grosso do Sul registrou 51 focos de incêndio em agosto deste ano, enquanto no mesmo mês de 2021, o índice foi de 1.600, na verdade, 1.600 focos, né? O que aponta queda de 95% na comparação entre os dois períodos. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a partir de satélite de referência, frente a agosto de 2020, quando foram registrados 1.643 focos de incêndio no estado, a taxa desce para 96%. Na comparação com os meses anteriores, o registro de julho foi 204, em junho 102, que representam aí uma queda de 75% e 50%, respectivamente. O mês de agosto, gente, deste ano, encerrou com o menor registro de focos de calor nos últimos 24 anos na região do Pantanal Sul-Mato Grossense, com 71 ocorrências. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a previsão para os próximos meses é que os incêndios florestais possam aumentar devido ao período de estiagem, mas em número menor no comparativo com o ano passado. Então, reduziu bastante os focos de incêndio em Mato Grosso do Sul, justamente por conta dessas chuvas, né? Choveu além do esperado agora em agosto, em setembro também, que são meses considerados bastante calor, meses secos, mas ainda bem, com essa chuvinha, essas chuvas fora, né, de época, acabou contribuindo para reduzir os focos de incêndio em Mato Grosso do Sul. Teve época do ano que em agosto, setembro, foi terrível, né? Inclusive no perímetro urbano também, nos terrenos baldios, nesse ano a gente já não viu tanto isso. 6h42 agora, 6h42, a gente vai falando agora, gente, do setor policial, trazendo informações do setor policial, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, gente, 1,7 toneladas de maconha e prendeu o motorista que transportava a droga e o batedor da carga na noite de sexta-feira na BR-262, em Água Clara. A equipe de policiais rodoviárias federais abordou o primeiro veículo e desconfiou do nervosismo do condutor. Instantes depois, os agentes deram ordem de parada a um caminhão e, após fiscalização, encontraram diversas caixas com tabletes de maconha. O condutor de 26 anos disse que buscou o caminhão com a droga em Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul, e que receberia 20 mil reais para levar até São Paulo. O primeiro motorista abordado disse que receberia 5 mil reais para comunicar o condutor do caminhão sobre a presença de policiais na rodovia. Os envolvidos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. Está aí mais uma grande apreensão de drogas por parte da PRF, que não tem dado trégua nas rodovias, principalmente aqui na BR-262, constantemente a PRF tem feito muitas apreensões de drogas. E por falar em PRF, gente, a Polícia Rodoviária Federal vai lançar nesta sexta-feira um aplicativo oficial, viu? O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente e traz os detalhes agora. A Polícia Rodoviária Federal lança nesta semana o novo aplicativo oficial que reúne todos os serviços disponibilizados pela instituição. O recurso tecnológico é gratuito e está disponível nas versões iOS e Android e para acessá-lo é necessário cadastrar uma conta no gov.br. Assim como explica o inspetor Torres. O cidadão, ele estando cadastrado no gov.br, esse aplicativo vai estar disponível para que ele possa fazer registro de roubo, furto de veículo, desaparecimento de pessoas, roubo, furto também de equipamentos agrícolas, animais, declaração de acidentes, desde que não ocorra pessoas com vítimas ou incêndio, que o veículo seja incendiado, mais de um terço do veículo, produto perigoso, então tem algum, o próprio aplicativo vai direcionar ali multas, consultas, pagamento, então são ferramentas que vai estar disponível para que o cidadão tenha a facilidade de buscar o serviço da PRF estando dentro do seu município, na sua casa, onde não é necessariamente ele ir até uma delegacia, até uma unidade para ser atendido. Então isso é o início de vários outros serviços que serão disponibilizados à sociedade para facilitar a vida do cidadão e agilizar as demandas que ele tiver relacionado com a PRF. O aplicativo vai reunir todos os serviços da Polícia Rodoviária Federal. Assim que o cidadão informar aí a situação, o policial que está na estrada recebe essa notificação num raio de 100 quilômetros. Logo após isso, uma central repassa essa informação em todo o território nacional. Quando ele lança esse ocorrido, todos os nossos dispositivos de quem está de serviço, ele é dado um BIP, dado um sinal, né? E o policial de imediato ali, ele já verifica ali os dados, as informações, para estar atento ali a esse procedimento que foi entregue para a polícia via online, né? E não só o policial, como também nós temos um setor de gerenciamento e ele vai passar para todos os policiais de serviço, né? Não só naquele raio onde a pessoa está, mas também a nível nacional, essa informação vai ser reproduzida. Não no tempo tão rápido como o do aplicativo, mas ela será demandada para todas as unidades da federação. Diariamente, milhares de pessoas transitam nas duas rodovias federais que passam por três lagoas, a BR-262 e a BR-158. Esses usuários podem se comunicar com a Polícia Rodoviária Federal através de serviços. O Sinal Nacional de Alarmes para Ocorrências Criminosas, o Sinal de Desaparecido desempenha a função de informar ocorrências criminais relativa às pessoas desaparecidas e o Sinal Agro, que é destinado a denúncia de roubo, furto e maquinários defensivos agrícolas, além de abjeato. Serviço de modernização da Polícia Rodoviária Federal. É um serviço de modernização, tecnologia, né? Estamos na era tecnológica, não tem como nós fugirmos dessa realidade. É uma nova geração e, com certeza, a polícia está investindo nisso para um melhor atendimento ao cidadão. Seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. Já que estamos falando de polícia, o Israel Espíndola tem informações ao vivo para a gente agora das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas neste final de semana. Israel Espíndola, é lógico que não pode faltar a tradicional briga de marido e mulher. Infelizmente, violência doméstica é o que mais se tem registrado em Três Lagoas. Ei, Ana, hein? Pois é, Ana. Final de semana foi conturbado e, olha, teve violência doméstica aqui em Três Lagoas, hein? Não tem jeito não, viu? As pessoas, ao invés de se amarem, né? Ou então, pelo menos, respeitarem o próximo. Não, o negócio é brigar, baixaria, enfim. Bom, deixa eu começar aqui, Ana. Por volta da uma hora e trinta e quatro minutos já desta segunda-feira, uma mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros com lesões gravíssimas, viu? Ela tinha lesão no couro cabeludo, ela estava com fratura do osso temporal direito, fratura da vértebra e também estava com fratura na bacia. Ela foi encaminhada para a UPA, só que devido aí a gravidade dessas lesões, ela foi transferida para o hospital auxiliadora. Para a polícia militar, né? Essa mulher informou que ela havia sido agredida por um homem cujo apelido dele na região do bairro São Carlos é de Samu. Veja só que ironia, né? Que barbaridade. Bom, ela não soube dizer os motivos, por conta das fortes dores que ela estava sentindo e ela agora segue internada lá no hospital auxiliadora. Madrugada de domingo, mais baixaria entre homem e mulher. Um homem de 44 anos foi preso após agredir a sua esposa de 31 anos. De acordo com as informações policiais, este casal junto com os dois filhos estava em um sítio, né? Na zona rural aqui de Três Lagos, participando de uma festa. Acontece que eles foram resolver o ir embora. O homem, por ter uma motocicleta, falou para a esposa, olha, você fica aqui, me espera, que eu vou levar as crianças primeiro de moto, volto para te buscar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo combinado. Quando ele retornou, a mulher acabou aí informando para ele que não queria ir de moto, porque ela tinha ingerido bastante bebida alcoólica e estava com medo e resolveu retornar para casa com a vizinha. Só que quando as duas chegaram nesse sítio, né? Onde elas residem, o homem recebeu as mulheres aí com uma espingarda calibre 28. Inclusive, efetuou aí um disparo para cima dessas duas mulheres. Outros moradores da região desse sítio aí, nesse sítio antes, acionaram a polícia. A polícia foi até o local e este homem foi preso e encaminhado aí para a DEPAC, onde ele vai, segue lá para se explicar, né? Por que tanto nervosismo. Você acha que acabou? Ainda não acabou e teve mais violência contra a mulher. Na madrugada desta segunda-feira, um homem de 28 anos agrediu a sua esposa, uma mulher de 23 anos, lá no Jardim das Violetas. Motivo? Essa mulher chegou por volta da meia-noite em casa, com os duas crianças, né? Com seus dois filhos. E o homem indagou onde você estava, quis saber onde ela estava, por onde ela andava. E ela informou que estava em um bar com a irmã. Ele não aceitou. Empurrou essa mulher com violência, né? Ao chão e começou a agredi-la. Vizinhos também acionaram aí a polícia militar e uma equipe do segundo batalhão foi até o local e aí prendeu este homem em flagrante e foi encaminhado lá também para a DEPAC. Agora, Ana, para fechar aí, um furto. Uma mulher estava em um bar na Avenida Antônio Trajano, se divertindo, tomando uma, dançando, aquela coisa toda. A bolsa resolveu ir ao banheiro e deixou todos os seus pertences em cima de uma mesa. Bom, quando ela voltou do banheiro, pegou a bolsa e tal, ficou mais um período e foi embora para casa. Chegando em casa, percebeu que o seu celular havia sido furtado. Aí é dar mole para o ladrão, né? A ocasião faz o ladrão. Se está em cima de mesa e não tem ninguém cuidando, realmente o cumpade Lalau vai passar e vai agir. Ana, foram essas as ocorrências neste final de semana. Volto com você. Tá certo. Obrigada, Israel, pela participação. Pois é, né, gente? Não pode faltar, né? Infelizmente, a gente fala assim, mas é muito triste, né? Todo dia tem registro, tem boletim de ocorrência de violência doméstica, briga de marido e mulher. É complicada a situação, né? Agressão. E aí não pode faltar. Final de semana o negócio aumenta ainda mais, hein? Agora são seis e cinquenta e três, seis horas e cinquenta e três minutos. Outubro está chegando, né, gente? Quando a gente fala de outubro, a gente já lembra do quê? Dia das crianças, é. Outubro é o mês das crianças. E o dia das crianças, gente, parece ainda estar distante, mas não está não, viu? Está bem próximo, viu? E os comerciantes de Três Lagoas já se preparam, já estão organizando as suas lojas para esta data e que deverá movimentar nesse ano, gente, aqui em Três Lagoas, mais de dez milhões de reais em vendas e comemorações. Outubro nem chegou e as vitrines já estão coloridas, com prateleiras lotadas. É o comércio três-lagoense, todo já em ritmo de dia das crianças. Neste ano, as expectativas de vendas estão ainda maiores. Pelo menos é o que prevê a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul. Levantamento realizado no Estado aponta que a data deve injetar 10 milhões e 700 mil reais no comércio de Três Lagoas. Para fazer jus à tamanha perspectiva, é que essa loja de variedades já vem preparando o estoque desde julho, como explica o encarregado Paulo Gomes. A gente tenta recipar ali pelo menos um mês, um mês e pouco, a loja já está toda preparada para receber esse público voltado para a linha de parte infantil, os brinquedos, carrinho, boneca, essa parte assim. No momento a gente acredita que tem aí uma quantidade de mais de 10 mil itens voltado para a linha de brinquedo e aí a gente acredita que vai chegar também mais 40 mil volumes assim voltado para essa área, que foi o que foi repassado para nós na questão da matriz. A gente já notou que há clientes pegando ali produto na caixa, olhando o brinquedo e separando bastante brinquedo assim, já embalando com embalagem de presente que a gente tem ali na frente de caixa. E como tem! Olha a Renata! Para poder garantir o preço, né? Mas mais em conta porque quando chega no Dia das Crianças fica um pouco mais caro. Segundo a Fecomércio, o volume de vendas no Dia das Crianças pode ser 89% maior do que o registrado no ano passado. As altas expectativas também se repetem nessa outra loja, conforme o gerente, Luiz Eduardo Silva. Estamos se antecipando e a expectativa é muito boa para o Dia das Crianças, né? A gente está voltando aí de uma pandemia e essa expectativa é excelente. Tanto na parte de jogos, na parte de brinquedo, tem parte de dinossauro aqui completo, que a criançada adora. A manicure Jéssica incrementa a previsão da Fecomércio. Já! Ela já ganhou, a minha menina já ganhou. Ela queria uma boneca e ele está ali na escolha. Ela não sabe se quer uma moto, se quer um dinossauro. Você não vai esperar o Dia 12 para presentear? Já até entregou? Já, o dela já entregou. Ele ainda não ganhou, não. Ele ainda vai escolher. E aí vai chegar o Dia 12, Dia das Crianças, como é que você lida? Porque eles vão pedir novamente? Não, a gente explica. Já ganhou, já ganhou. Aí se tem tio, a madrinha, aí eles sempre ganham. Mas o meu, do pai, é sempre... a gente explica direitinho e eles entendem. Brinquedos prevalecem no topo das escolhas apontadas por 61% dos entrevistados. Calçados e roupas também aparecem na lista. E ainda, uma pequena parcela de quem ainda não sabe o que irá comprar no Dia das Crianças neste ano. O levantamento aponta ainda que 6 em cada 10 consumidores irão comprar em lojas do centro. 13% vão comprar em lojas nos bairros e 17% em lojas no shopping. A maioria dos clientes deve pagar à vista, priorizando descontos. E 49% dos entrevistados disseram que vão optar pelo parcelamento. Nas estatísticas, o seu Antônio, avô de dois netinhos, ainda não decidiu qual será o presente. Chegando um dia não tem jeito, tem que comprar, né? Já comprou nesse ano? Ainda não. Mas pretende? Mas pretende, com certeza. A gente compra um brinquedo, né? Vareia, às vezes eles pedem pra gente, né? O que eles querem a gente compra. Coração do vô não aguenta. Ah, mas jamais, se moleste na hora, né? A verdade mesmo é uma só. É que o consumidor... A grande maioria sempre deixa pra última semana. É, ainda dá tempo, né, gente? Dá tempo ainda dos pais comprarem os presentes pros filhos, como esse vendedor disse, né? Geralmente deixa pro finalzinho, quando está se aproximando. Então dá tempo, né, Antônio Luiz, de comprar seu presentinho ainda. Se se programar, né? O duro é quando deixa realmente pro último momento. Aí você paga por isso, né? Não tem como. É, e o ideal não é levar as crianças junto, não, porque pede, 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 né? Vai lá, compra e aí... Eu lembro de um truque que meu pai usava e minha mãe também. Eles estipulavam o preço. Ó, vocês podem gastar exatamente até tanto. E largava a gente na loja. Aí você ia ter que calcular, né? Falava, opa, dá pra mim comprar dois desse ou um desse e aí... É, tem criança que consegue ainda, mas tem muitas que vão lá, querem aquele, aquele... É, não tem muita noção, né? Mas Antônio Luiz, falando em premiação, falando em presente, olha só, nós vamos falando agora da promoção Pix Verde Amarelo, que vai sortear mais 500 reais nesta sexta-feira. Lembrando que sexta-feira passada, a ganhadora da promoção Pix Verde Amarelo foi uma ouvinte aqui do RCN Notícias, viu? É, foi a Márcia Regina de Carvalho, dona Dega, ela que é lá do Jardim dos IPs, foi a contemplada, ganhou 500 reais. Márcia, olha, parabéns, viu? Ela participou da promoção aqui através do RCN Notícias, colocando a senha Rio Piscinas, e foi a sortuda da vez, ganhou 500 reais, hein? Pois é, e agora chegou a sua vez. Se você ainda não foi contemplado, é fácil, é só participar. E você participa comprando nas lojas que estão fazendo parte da promoção Pix Verde Amarelo, ganha você, ganha o vendedor, né? 500 reais pra você, 200 reais para o vendedor. Quando você faz suas compras, você vai receber um cupom virtual pra participar da promoção. E ganha também, igual essa ouvinte, participando aqui da programação da Cultura FM TVCHD através do 999840163. Você recebe um link, preenche o cadastro, é facinho, e coloca a senha Rio Piscinas, pronto. Agora, aí, é só esperar. Ganha, viu? Tá vendo aqui o exemplo. Então, participa, ó, empresas que estão participando dessa promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, também Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol e Móveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Meio Senova, Refrigeração, também Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. Então, nessa promoção, Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN. Certo, Ana? Exatamente. Bora participar, pessoal? Vamos fazer assim como a Márcia Regina, que levou pra casa na sexta-feira, foi a sorteada na sexta-feira. Ela vai levar pra casa 500 reais da promoção Pix Verde Amarelo, ela participou da promoção aqui do RCN Notícias, né? Enfim, da promoção Pix Verde Amarelo, colocou a senha aqui do RCN Notícias, que é Rio Piscinas, e foi a sortuda, ganhou 500 reais. Bora fazer assim como a Márcia? Então participa, manda seu oi, seu bom dia, aqui pro WhatsApp da Cultura e da TVC, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e você pode participar, coloca lá um oi, um bom dia, você já vai receber um link, preencha, coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas, e você já vai estar concorrendo a 500 reais. No final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer mais um sorteio de uma pessoa que vai pro sorteio final na sexta-feira. Sexta-feira, meio-dia no TVC, agora tem mais um sorteio. Quem sabe, desta vez, você poderá ser o sortudo. Sete horas e dois minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, Boas e Região. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Baratí. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. E agora eu vou falar para você sobre uma empresa que está aqui há 23 anos em Três Lagoas, que é a Vidrobox. E todo esse tempo sempre realizando sonhos com as melhores soluções, levando para você qualidade, beleza, estilo, tudo isso para a sua construção. E o atendimento é personalizado, sempre com produtos inteligentes e exclusivos, para você ter conforto e segurança. Na Vidrobox você tem tudo o que precisa, em box para banheiro, espelhos, guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, vai dar um toque especial aí na sua construção e muito mais. Fica na João Carrato, 1040. O telefone é o 35214042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7 e 5 agora, exatamente, Antônio Luiz. Eu quero agradecer aqui a audiência da Luciana Morales. Ela diz, bom dia, Ana e Totó. A camisa do Totó é muito linda. Obrigado. E combina com ele, que é lindo também. Oh, sabe? Olha só, ganhou o dia, né, Antônio Luiz? Ganhou o dia. Muito obrigado mesmo. Olha, a camisa... Você viu que é o conjunto, né? A camisa é bonita e está aqui vestindo uma pessoa também bonita, segundo a nossa telespectadora. É, telespectadora Luciana Morales. Obrigado. Gostou da camisa florida, né? Setembro. Discreta. É. É, porque está chegando o dia da árvore, né? Dia 21, dia da árvore. Ela é santo de verde, né? Na verdade, isso aqui é por causa que quinta-feira começa a primavera. É, ah, você já veio hoje no clima. A gente já está no clima verdinho. Setembro verde, né? Está certo, Antônio Luiz. 7 e 7 agora, 7 horas e 7 minutos. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. O Israel Espíndola está na casa do trabalhador e chega agora com as oportunidades de emprego. Israel Espíndola, bom dia novamente para você. E como que a gente começa a semana em termos de oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. 108 oportunidades de emprego estão sendo oferecidas aqui na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas, Ana. E é claro, a gente vai destacar algumas dessas profissões que estão aí à procura deste profissional. 20 vagas para auxiliar de cozinha. 15 vagas para cozinheiro geral. Também tem eletricista de manutenção industrial. Mecânico motor diesel. Líder de manutenção mecânica. Mecânico também normal para veículos, né? 10 vagas. Motorista de caminhão guincho pesado comum que também está precisando deste profissional. Torneiro mecânico. Trabalhador de agropecuária em geral. E o vendedor de comércio varejista também está precisando. 108 vagas nesta segunda-feira aqui na casa do trabalhador. Lembrando que o atendimento aqui é apenas pelo agendamento aí no aplicativo Emprego Mais. Então você entra nesse aplicativo, baixa na verdade no seu celular. Você tem todas as informações dessas vagas e de outras vagas também, a qual a gente não consegue citar aqui porque são muitas. E também já aproveita aí para fazer o agendamento para a casa do trabalhador que fica aqui na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Ana? Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Tá aí, né, gente? Muitas oportunidades de emprego para esta segunda-feira. 108 vagas de emprego, né? A gente tem falado aí nos últimos meses que aqui em Três Lagoas sobram vagas. Mas, gente, falta mão de obra qualificada, né? E justamente por conta disso, gente, é que as entidades aqui de Três Lagoas, algumas instituições fizeram uma parceria e vão oferecer cursos de qualificação profissional. Há meses nós estamos falando, né, que sobram vagas de emprego em Três Lagoas, mas falta mão de obra qualificada. E pensando nisso, gente, uma instituição aqui de Três Lagoas fez uma parceria com o Sistema S para oferecer cursos de qualificação profissional. Três Lagoas é uma das cidades em Mato Grosso do Sul que mais geram empregos em virtude das indústrias aqui instaladas, principalmente das fábricas de celulose que impulsionam o setor industrial e a cadeia produtiva. A demanda por mão de obra qualificada por parte dessas empresas é grande, mas esse tem sido o desafio em Três Lagoas. Falta profissionais que atendam o perfil das vagas de emprego. Pensando nisso, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, Euridio Silveira de Freitas, buscou uma parceria com o Sistema S para a qualificação da mão de obra em Três Lagoas. Há alguns meses atrás me surgiu a ideia de ver um monte de funções sendo oferecidas, um monte de trabalho e não tem profissional, mecânico. Então, todas essas profissões sendo oferecidas e não tem mão de obra qualificada. Aí nós chamamos todo o Sistema S, o Instituto Federal, e fizemos uma parceria para qualificar a mão de obra, para qualificar em geral. Inclusive, eu até fiz um comentário com uma instituição que, às vezes, um exemplo, está precisando de mecânico. É a prefeitura que tem que pagar o custo de mecânico? Não, mas a prefeitura que está precisando de mecânico? Não, quem precisa de mecânico são as grandes empresas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer uma visita nessas empresas, eu vou junto com o Senai, e essas empresas, vai ver a demanda deles e eles vão pagar esse curso. Então, existe uma demanda muito grande, sabe, de mecânico, de alinhador e balanceador. Então, na parte mecânica, 3 agosto está com muitos anos que não tem uns cursos para valer. Então, ou teve bastante, mas a demanda é maior do que o número de pessoas formadas. Então, a gente está fazendo essa parceria. Qualificar os jovens que ainda estão estudando, concluindo o ensino médio, já está no planejamento. Estamos aqui procurando a escola, que é aula período integral, já é jovens de 16 anos, 15 anos acima. E nós estamos trazendo aqui já uma palestra com o Marcos Moura, né, para esse jovem, como se apresentar no mercado de trabalho, como atender, né. Então, todo esse procedimento aí, já de um bom atendimento, a gente já está trazendo para esses jovens. Nós, né, dia 29 de setembro, nós estaremos no Centro Juvenil, lá na Vila Piloto, né, já levando uma palestra de venda, né, parceria com o Sebrae, né. Então, é tipo assim, nós viemos com todo o Sistema S. A parceria, segundo o Eurides, é feita com outras instituições também. Não só o Sistema S, né, entra o Instituto Federal também, né, a gente também vai nas escolas estaduais, né, fazendo essa parceria e nas igrejas também fazendo a mesma parceria. Pois é importante, né, gente, esse trabalho dessas instituições, dessas entidades com apoio do Sistema S para qualificar a mão de obra de Três Lagoas. É o que nós falamos, né, sobram vagas de emprego, mas falta mão de obra qualificada. Não tem sido fácil preencher algumas vagas aqui em Três Lagoas, porque não tem a qualificação profissional exigida. Constantemente o SENAI também aqui de Três Lagoas tem oferecido cursos de qualificação profissional, mas também não tem sido fácil preencher essas vagas que o SENAI oferece. Nem mesmo, gente, as vagas que são de graça, viu, para vocês terem uma ideia. Tem vagas gratuitas e mesmo assim o SENAI também tem encontrado dificuldades para preencher essas vagas. Então, por isso que a gente fala da importância da qualificação profissional. Às vezes as pessoas reclamam, né, ah, mas eu não consigo emprego, vai lá na casa do trabalhador, todos os dias vocês falam que tem vagas sobrando, mas eu não consigo emprego. Por quê? Às vezes não tem a qualificação necessária, está faltando aquela qualificação profissional, aquela exigência que algumas empresas fazem para preencher algumas vagas. Então é importante se qualificar. Aqui em Três Lagoas tem local para qualificação profissional, o SENAI está aí oferecendo muitos cursos. O Instituto Federal também aqui de Três Lagoas está com cursos de qualificação profissional e de graça, gente. A gente não vê isso em muitas cidades. Aqui em Três Lagoas tudo é muito mais fácil em relação a essa qualificação profissional. Então basta que as pessoas também tenham um pouquinho mais de interesse em se qualificar. E por falar, gente, em qualificação profissional, já pensando inclusive no futuro, nos jovens que estão concluindo, deixando o ensino médio, é que algumas escolas já estão oferecendo também cursos de qualificação profissional. E olha só, gente, a Escola Jomap aqui de Três Lagoas é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a ser entidade qualificadora para formar, para oferecer o programa Jovem Aprendiz. A portaria que concedeu o certificado de unidade qualificadora à Escola Jomap de Três Lagoas foi publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no final do mês passado. Essa é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a receber essa certificação, como explica a diretora da unidade, Lourdes Nery. A nossa escola oferece itinerário formativo profissionalizante. E este ano, agora em agosto, nós recebemos a certificação do Ministério do Trabalho de entidade qualificadora. Então isso quer dizer que nós vamos poder encaminhar alunos para o programa Jovem Aprendiz. Então a nossa escola é uma entidade, já é, já tem um certificado de entidade qualificadora. A próxima etapa, segundo a diretora, é o cadastramento dos cursos. Nós já temos a certificação, então o Ministério do Trabalho já reconhece a gente como unidade qualificadora. Agora nós estamos em processo de cadastramento dos dois cursos que a gente tem, que é serviço jurídico e ciências de dados que está em andamento este ano. Pode ser que em 2023 a gente tenha outros cursos, mas para este ano, assim que o curso, a nossa solicitação for atendida, que estiver no cadastro e as empresas tiverem interesse, elas vão poder procurar os nossos alunos. Então nossos estudantes serão encaminhados diretamente para a empresa. E com esse projeto, os alunos já concluem o ensino médio e ao mesmo tempo têm um curso profissionalizante e não têm a necessidade de se deslocar para uma outra instituição em outro período contrário ao da escola. Na própria escola, no horário da aula, ele consegue ter esse curso técnico profissionalizante. A carga horária que eles fazem no itinerário profissionalizante, ela já conta como profissionalizante. Então vai ser utilizada essa carga horária como formadora do programa Jovem Aprendiz. Então nosso aluno que cursa aqui e cursa esse itinerário técnico, ele já automaticamente pode ir para o programa Jovem Aprendiz. É muito bom porque ele não vai ocupar três períodos dele, vai ocupar só dois, que é o matutino que ele está na escola e o período lá da empresa. De acordo com a diretora, mais de 300 alunos já participam da formação profissionalizante. Hoje nós temos dez turmas de itinerário técnico, então a gente tem cerca de 350 alunos cursando esse itinerário. É mais da metade dos nossos alunos do ensino médio, que já participam dessa formação profissionalizante. E quais são os cursos dessa formação profissionalizante? No serviço jurídico a gente tem atendente do judiciário, auxiliar do judiciário e assistente jurídico. E no ciência de dados nós temos assistente de dados, aí ano que vem a gente tem mais um. A diretora explica que o aluno pode ter até três certificados durante essa formação. Ele vai concluir o ensino médio, cada ano ele tem uma qualificação. Então o estudante não é obrigado a ficar os três anos. Ele faz um ano e ele tem uma qualificação, que é FIC. Aí no outro ano ele tem outra qualificação. Então o nosso estudante do ensino médio vai ter três certificados. Fez os três anos, aí no outro ano ele vai ter estágio. Se ele optar em fazer o estágio na área, aí ele recebe o certificado de técnico naquela área. 7h18 agora é importante, né gente, esse trabalho que as escolas estão fazendo, que o governo do estado, enfim, está fazendo, está promovendo, para que esses alunos já concluam o ensino médio com um curso profissionalizante. Quando eles concluíram o ensino médio, eles já saem com condições de trabalhar no mercado, já têm uma profissão. Isso é muito importante, porque é o que a Lurdinha disse, muitas vezes, às vezes o aluno para de estudar porque precisa fazer um curso, precisa trabalhar, e através desse curso ele já consegue fazer isso. No período em que ele está estudando, ele faz esse curso profissionalizante, e à noite muitos já trabalham, né, já fazem um servicinho aqui e ali, e é uma maneira que eles vão encontrando de estudar e ao mesmo tempo de se qualificar. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove, eu quero agradecer aqui a audiência, o pessoal que está interagindo com a gente, mandando um recadinho aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada ao Elton Silva, né, muito obrigada pela audiência, mandou um recadinho para a gente. A Francinete Lima, lá em Cianorte, no Paraná, na audiência, muito obrigada. A Célia de Fátima Rodrigues, também na audiência, bom dia, viu, Célia, obrigada, bom trabalho para vocês também. A Darcy Souza, também na audiência, a Senuir Cassiano, também, muito obrigada. O Luiz Benítez de Alcântara, já mandou recadinho para a gente. O Júlio César, Sone, também na sintonia. O Gilson Botaro, o Emerson Silva, obrigada, viu, Emerson, um abraço para todos os taxistas de Três Lagoas, sempre na audiência, acompanhando o RCN Notícias. A Vanessa Aguiar, também na sintonia. A Noemi Medeiros, também na audiência, né, Lindona? Obrigada pela audiência de sempre. A Cris Oliveira Simões, também está aqui comigo, né, Cris? Obrigada pela sintonia, um ótimo início de semana para você e para toda a família também. A Regina Benedita, também está na audiência, muito obrigada. O Valdemir Fonseca, também mandou recadinho. O Mário Ferreira de Medeiros, também está aqui comigo. Quem mais mandou recadinho aqui, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC? O Roberto Oliveira, Nascimento. Obrigada, viu, Roberto? Uma ótima semana para você. O João Garcia, também na sintonia, desejando uma ótima semana para todos. A Edilene Marques, também na audiência. Obrigada, viu, Edilene, pelo carinho. A Sônia Mariano, também, desejando uma semana abençoada para todos. O Edmilson João, está em Água Clara, né? Ele disse que em Água Clara amanheceu bem fresquinho hoje. Obrigada, viu, Edmilson, pela audiência em Água Clara. Um abraço para todos os moradores de Água Clara, também. A Maria Vitória, também, na sintonia. Obrigada, viu, Maria? Quem mais mandou recadinho para a gente? A Eliane Leite, também, na sintonia. O Marcos do Shoa, também, na audiência. Muito obrigada. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né, Tenente? Muito obrigada, viu, pela sintonia. O Tenente Cândido diz bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Que tenhamos uma semana abençoada, com a graça de Deus, sem incêndios florestais. Verdade, né, Tenente Cândido? No início do jornal, nós falamos aqui que diminuiu bastante os incêndios florestais neste ano, graças à chuvinha, né? Choveu além do esperado, além do previsto para esse ano, em agosto e setembro. E isso contribuiu bastante para reduzir os incêndios florestais. Que bom, né? O Corpo de Bombeiros agradece, né, Cândido? Um abraço para todos aí, no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas, sempre na audiência. Um bom trabalho para vocês. Quero agradecer aqui também a audiência do Saraiva Fonseca, né, Saraiva? Obrigada, meu querido, pela audiência, viu? Uma ótima semana para você. A Lucivânia Pereira, também, na sintonia. Ela diz bom dia, Ana. No Senai tem curso, sim, mas é online, né? Uma vez presencial, eu queria fazer, mas eu não tenho internet todos os dias. Olha, Lucivânia, tem presencial também. Tem os cursos online, alguns são gratuitos, esses alguns, alguns são pagos, mas tem os cursos presenciais também. Então, você precisa verificar. Às vezes, o curso que você queria fazer não teria, né, presencial, mas tem muitos cursos oferecidos no Senai. É importante você acessar, inclusive, o site do Senai para verificar as vagas que são disponibilizadas ou ir até o Senai, aqui de Três Lagoas, ou dar uma ligadinha lá, porque está tendo muitos cursos, gente. Tem que se aproveitar, tem que se aperfeiçoar para conseguir um bom emprego, tá? A Daniette, também, na audiência. A Rosana Magalhães, também, na sintonia. Obrigada, viu, Rosana, pela audiência e pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A gente também recebeu aqui vários recadinhos. Eu quero agradecer a Margarete Lopes, como sempre, na audiência, né, Margarete? Muito obrigada. Já mandou bom dia aqui para a gente. A Silvia Helena, também, na audiência. O Nálio, também. O Cícero Flamenguista. Obrigada, Cícero, pela sintonia. A Regina, também, está aqui comigo. A Isabel, mandou recadinho para a gente. A Luciana Morales, que está parabenizando o Totó pela camisa. Segundo ela, a camisa é linda, a camisa do Totó. Obrigado. É, só ela que achou lindo, viu, Totó? Essa camisa florida sua aí. Esse verde com preto aí, toda... Não é. É, nem... Que vem a primavera. É. Você vai ver a de quinta-feira. É. Gente, o Totó, ele tem uns estilos que é só dele, sabe? Assim, as camisas todas floridas. Todas floridas. Eu sei não, viu, Antônio Luiz? Vou nem falar nada, viu? Um abraço para o seu divino Teodoro também. Ah, aliás, vou dar um de presente para o Saraiva. Ah, ele não... Muito bem com essas camisas. Ah, o Saraiva não usa essas camisas, não. Mas o presente tem que usar pelo menos uma vez, né? Não, eu passo, Antônio Luiz. Eu passo essas camisas suas floridas. O Saraiva não vai usar, não, tá? Quero mandar um abraço aqui para o seu divino Teodoro também na audiência, né? Seu divino, ele sempre passa aqui, manda um recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC, desejando uma ótima semana. Um abraço, seu divino, para o senhor, para toda a família e tal. Uma ótima semana também. O Jurandir também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada, Jurandir dos Santos. A Leia Santana, ela diz, bora tomar um cafezinho. Que Deus abençoe a nossa semana. Amém, Leia, que assim seja. Uma semana maravilhosa, né? A Márcia Donegate, ela diz, oi, Ana, bom dia. Com muito prazer que venho dizer que sou a ganhadora do Pix Verde Amarelo, né? E agora, como faço para proceder? Ora, Márcia, o pessoal vai entrar em contato com você, tá? Para você vir retirar seu prêmio, tá bom? A Márcia foi a contemplada, ganhou 500 reais sexta-feira. Ela é ouvinte aqui do RCN Notícias. Ela participou da promoção, preencheu lá, colocou a senha Rio Piscinas e ganhou 500 reais. Que bacana, né, Márcia? É bom começar assim a semana, né? Ganhando 500 reais, já pensou? Que maravilha. Obrigada, viu, minha querida, pela sua audiência. E um abraço para todos os moradores do Jardim dos IPs aqui de Três Lagoas. Faça como a Márcia, gente. Bora participar. Todos os programas aqui estão participando da promoção. O RCN Notícias. Depois tem o Bom Dia Cultura com o Antônio Luiz. Os programas da TVC, da Band FM. Todos os programas do Grupo RCN de Comunicação, da Rádio Cultura, da Band, da TVC participam da promoção. Então, qualquer programa que você participar, claro que você tem que colocar a senha de cada programa. E aí você vai concorrer a 500 reais. Toda sexta-feira, meio-dia, tem o sorteio no TVC agora ao vivo com Israel Espíndola, tá bom? A Mareide Mariana também na audiência, mandou recadinho pra gente. Obrigada. A Luda Fazenda Cássia, né, Lu? Bom dia. Muito obrigada pela audiência, sempre na sintonia, sempre mandando recadinho pra gente. A Darcy do bairro Interlagos. Bom dia também, Darcy. Obrigada. O Rogério Pereira também na audiência. Enfim, a todos vocês, gente. Muito obrigada mesmo pela audiência. Fique à vontade pra interagir com a gente, pode mandar o seu oi, o seu bom dia, participar da promoção Pix Verde Amarelo e é claro que você pode comentar também os assuntos que estamos abordando, viu? Fique à vontade pra dar a sua opinião, a sua sugestão. Aqui nós estamos pra ouvir vocês também. 7h27, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre trânsito, novidade na área central da cidade. Vamos falar sobre saneamento e coleta de lixo também, é daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box pra banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Nova opção. Materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h29 agora, 7h29min. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. Vamos lá, porque o Isael Espíndola está na área central da cidade, está na Avenida Filinto Miller. E tem novidades aí em relação à infraestrutura. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, estou aqui na Avenida Filinto Miller, bem no cruzamento com a rua Paranaíba. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aqui esta obra e a alteração que está acontecendo aqui. Porque antes aqui, quem transita aqui sabe que poderia, podia fazer o contorno, agora não pode mais. Então, foi feita essa amplitude do estacionamento e também da ciclovia. Então, os motoristas precisam de atenção redobrada ao transitarem aqui. Porque, como vocês estão acompanhando pelo vídeo, os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito estão aí trabalhando nesta obra que vai proporcionar mais estacionamento na região central aqui de Três Lagoas. Só para reforçar, viu, Ana? Então, aquele contorno que as pessoas faziam aqui antigamente não existe mais, tá? Ou ela contorna antes ou na próxima avenida, na próxima via que está aqui embaixo. E realmente vai ficar aqui um estacionamento para o pessoal que trabalha nessa região, que vem aqui o comércio dessa região, vai ter mais vagas de carro para estacionar com mais tranquilidade. Ana, volto com você nos estúdios. Obrigada, Isael, pela sua participação. Agora, a gente muda de assunto às 7h31, 7h31min, para falar, gente, sobre o mutirão de limpeza, viu? Porque nesta semana, agora, nos dias 20 e 25, o mutirão de limpeza da Secretaria Municipal de Saúde estará no bairro Parque São Carlos, viu, gente? Vai disponibilizar, inclusive, caçambas devidamente identificadas, disponíveis para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos que possam vir a servir de criadouros aí para o mosquito da dengue e também que transmite a chikungunya, a zika, enfim, e também o flebótamo, que transmite a leishmaniose e para combater também os escorpiões. O mutirão da limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagos, por meio do setor de endemias, da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. A caçamba, gente, passará por todos os bairros, todos os bairros do município, viu, sendo que cada semana um ou mais bairros serão anunciados no intuito de unir forças com a população visando erradicar ao máximo a proliferação desses insetos, reduzindo o número de casos de pessoas com dengue, leishmaniose, chikungunya, zika e acidentes com animais peçonhentes que apresentam em alto número de incidências nos últimos meses. Então, de segunda a terça-feira, são instaladas caçambas em pontos estratégicos. Após a colocação, os moradores já poderão descartar todos os materiais permitidos na campanha durante toda a semana, viu, gente, até domingo. Depois, o material é recolhido e dispensado, as caçambas seguem para os próximos bairros que serão atendidos pelo mutirão. Então, atenção, gente, para o que é permitido colocar nas caçambas. Serão aceitos nas caçambas pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d'água, garrafas, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar os escorpiões. Não serão aceitos nas caçambas. Atenção, gente, folhagem de podas recentes de árvores, móveis, lixo doméstico, entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo, viu? Itens como objetos eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos também não são permitidos nessas caçambas. Então, hoje, o mutirão de limpeza, nesta semana, vai estar no Parque São Carlos, tá, gente? Então, atenção, os moradores do Parque São Carlos. Várias ruas serão disponibilizadas caçambas e praticamente todas as ruas ali do bairro terão caçambas. E vocês deverão, então, colocar esses lixos, né, que a gente já falou aí, nessas caçambas e depois o pessoal retira atenção para o lixo que você vai estar colocando na caçamba. Não é qualquer coisa que pode ser colocada na caçamba, principalmente lixo doméstico. Isso tem um lixeiro, tem a coleta que passa aí toda semana nas ruas, nos bairros. Podas de árvores também não devem ser colocadas nessas caçambas. Então, fique atento para o que pode e o que não pode ser colocado nas caçambas. Nesta semana, então, bairro Parque São Carlos e adjacência recebendo o mutirão de limpeza. 7h35 agora, 7h35min, gente, já que nós estamos falando, né, sobre essa questão de infraestrutura, sobre problemas urbanos, olha só, investimentos em drenagem e a destinação correta dos resíduos sólidos são os grandes desafios a serem enfrentados aqui no município de Três Lagoas. Conseguir melhorar a infraestrutura urbana para resolver os problemas da falta do sistema de captação de águas pluviais que provocam alagamentos em ruas da cidade é uma das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas que passa por revisão. Segundo André Melo, engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, conseguir recursos para essas obras é o grande desafio. O maior problema são as macro-drenagens, que são grandes galerias que custam algumas centenas de milhões de reais que demandam um planejamento para a execução dessas macro-drenagens que vão receber todas as drenagens dos bairros que ainda não estão pavimentados, por exemplo. Esse investimento milionário, ele é muito alto, ele tem que ser efetivo. Quando for feito, dentro da proposta do plano, tem a elaboração do plano diretor de drenagem urbana. É um plano que abrange todo município de forma integrada específica na drenagem, um projeto que inclui uma simulação matemática do funcionamento dessa futura rede para verificar se aquela configuração de projeto vai funcionar ou não. Porque é um investimento muito alto para ser feito na aventura, sem os parâmetros científicos corretos, se vai ter funcionamento ou não. Então, por exemplo, o maior desafio é o custo do volume de investimento para ser efetivo. Então, para conseguir esse dinheiro, ele é mais difícil, inclusive dos órgãos financiadores internacionais, sem ter um planejamento adequado nessa linha. Então, a revisão desse plano contempla essas etapas futuras, esses próximos passos para efetivar e resolver o problema de drenagem no município. Em relação aos resíduos sólidos, o grande desafio, segundo o engenheiro, é em relação à separação de materiais recicláveis. O maior desafio na coleta e na parte de resíduos é a educação da população. Para separar adequadamente o resíduo, para ser destinado. Frente a isso, ainda tem a estruturação da iniciativa privada, do cooperativismo, das associações de reciclagem, para que, quando aumentar essa coleta de reciclável, a meta é aumentar, possa ser absorvido pela estrutura de recicladores. E a logística é reversa, o material vá para a reciclagem, seja melhor aproveitado, isso gera renda para a população, a destinação adequada do resíduo, ele gera renda para a população. Então, o maior desafio vai ser organizar ou educar a população, educar tecnicamente os catadores e tornar mais eficiente ainda a coleta seletiva. Em relação ao abastecimento de água e esgoto, Três Lagoas apresenta percentuais satisfatórios. O abastecimento de água atinge 99%. O município não chega sem, porque é difícil falar que está sem. Porque de Garcias, por exemplo, é uma instalação, é uma rede local, né, que não é atendida. Mas pode ser atendida que no plano contempla atender, inclusive, os distritos mais distantes. O esgoto, ele está para a área urbana 98% e vai chegar a 100% até o ano 2024. É um salto grande do esgoto, né? Sim, ele tinha uma baixa cobertura antes, na elaboração do plano anterior. Há 10 anos atrás? Há 8 anos atrás. Em 2014, ele tinha uma baixa cobertura, ele não era... Estava em quanto? Estava em média de 60%, 50%, 50%, 60%. Ele não tinha uma grande cobertura, ele avançou, chegando a quase 98% e hoje tem previsão para chegar a 100% da área urbana. Mas as áreas rurais também devem ser contempladas. Como? Você não vai levar a rede de esgoto para a área rural, mas um programa, por exemplo, de capacitação para que, nas áreas rurais, eles instalem a fossa séptica, sumidouro, com um projeto adequado. Ou outros sistemas também de tratamento que atendam as áreas rurais também. Então, isso inclui a forma de atender as áreas rurais. Nas questões mais específicas, de grandes geradores específicos, como foi citado o presídio, seria o caso de instalar instalações locais de tratamento. Sejam compactos, instalações compactas. Existem várias soluções tecnológicas, além da tradicional, que nós estamos atingindo quase 100% na coleta e tratamento de esgoto urbano. O plano de saneamento básico de Três Lagoas foi elaborado em 2014 e, pela legislação, deve ser revisado a cada 10 anos. Mas, com base na revisão da Política Nacional de Saneamento, a Prefeitura decidiu iniciar a revisão antes de completar os 10 anos diante de alguns desafios e ações já iniciadas no município. A administração municipal decidiu antecipar as discussões e, na semana passada, foi realizada audiência pública para a apresentação das ações e metas para o futuro. O plano trata todos os assuntos de forma integrada. O objetivo principal dele é que toda a população do município, área rural e urbana, seja atendida com os quatro serviços públicos. Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário, coleta e destinação adequada do resíduo sólido e a drenagem de águas pluviais urbanas. É, tá aí, né, gente, esse é um plano importante, o plano de saneamento básico. Começou, então, a sua revisão, teve audiência pública. Você que tem alguma sugestão, alguma reclamação, enfim, queira contribuir com esse plano, nesta área, você pode entrar no site da Prefeitura, acessar o portal da Prefeitura. Lá tem um link, né, você vai preencher um formulário e vai colocar a sua sugestão em relação à questão do saneamento em Três Lagos, sobre esgoto, sobre a coleta do lixo, sobre a questão da drenagem, que são os grandes desafios do município, né, entre outros assuntos. Então, você pode também dar a sua sugestão. E por falar, gente, em problemas em relação aí a essa questão do saneamento, a Vanessa Aguiar, ela disse que ali na rua Joaquim Thiago Silva, no Paranapungá, né, Vanessa, tem um vazamento de água que está saindo debaixo do asfalto, bem na frente do residencial Sofia. Ah, então já fica bem ali na rua do Detran. Atenção, Sanessu, atenção, né, o Bahia, o Adilson Bahia, que é o gerente da Sanessu, pede para o pessoal dar uma passadinha na rua Joaquim Thiago Silva, bem em frente ao número 695, ali no Paranapungá, está tendo vazamento de água, viu, gente? A gente está vazando na rua, está saindo bem debaixo do asfalto, né, e isso acaba danificando o asfalto. A Vanessa Aguiar disse que já ligou, inclusive, em vários números da Sanessu, mas não atende. Então, vamos pedindo para o Adilson Bahia para mandar uma equipe lá para dar uma verificadinha nesse problema. Obrigada, viu, Vanessa, pela audiência, pela sintonia. A Gislene Ferreira, ela diz o seguinte, Bom, Diana, tem como ver o motivo que estamos sem energia aqui no bairro Vila Carioca desde a madrugada, depois que passou para essa elétrica, ficou tendo picos, é isso? Na verdade, a parte da manutenção, ouviu, Gislene, que é a que foi terceirizada. A questão da energia elétrica continua de responsabilidade da eletro. Você está falando nas casas, manda aqui certinho para mim, se são nas residências que está faltando energia elétrica ou se é na rua. Aí é questão de iluminação pública. Então, me passa direitinho aqui para que a gente possa estar cobrando quem de direito, tá bom? Ô, Gislene, obrigada pela tua participação. Também eu quero agradecer aqui o Elias Mende Costa, né, Elias? Obrigada pela audiência. A Diná Souza, também na sintonia, mandou recadinho para a gente. Olha, já que nós estamos falando nessa questão de infraestrutura, saneamento, esgoto, drenagens, o prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, ele gravou um vídeo agora pela manhã, ele esteve visitando uma obra e fala aí a respeito dessa obra que ele esteve visitando. Vamos acompanhar. Olá, galera. Eu, Ângelo Guerreiro, o prefeito de Traslagoas, fazendo uma visita nesta manhãzinha de Segundona, no bairro Quinta da Lagoa, na segunda fase da obra de escavação da parte da drenagem. Olha só para vocês verem, as obras não param, né? Ao mesmo tempo, pedir a compreensão de todos os moradores, tendo em vista que a obra de drenagem, ela traz transtorno no primeiro momento, mas é um transtorno por uma qualidade de vida melhor e uma obra com muita responsabilidade. Não é isso? As obras de pavimentação da nossa administração não é feita sem drenagem. E o bairro Quinta da Lagoa foi um deles contemplado com uma parte da drenagem e a pavimentação. Um abraço a todos e um tchê-tchê-tchê que tenha uma excelente semana. Tchau, obrigado. É, até aí, o prefeito gravou esse vídeo agora, de manhã, falando sobre essas obras na Quinta da Lagoa, né, gente? Drenagem também. Muitas pessoas perguntavam, inclusive, o porquê que esta região da cidade, as ruas estavam sem asfalto, justamente por conta disso, da falta de drenagem, né? Sem essas obras de drenagem para resolver o problema dos alagamentos, não se pode fazer a pavimentação. Então, a prefeitura agora está concluindo essa etapa da drenagem, que é o sistema de captação de águas pluviais. E, a partir daí, então, inicia a pavimentação de ruas no bairro Quinta da Lagoa. Inclusive, na Avenida Rosário Congro, né, no trecho que não é pavimentado no Quinta da Lagoa. Depois da Ranufo Marques Leal, não tem asfalto, né, gente? E aí, agora, vai ter, com a conclusão dessa obra, essa avenida, esse trecho da avenida, assim como outras ruas no bairro Quinta da Lagoa, vão receber o tão esperado asfalto, né? 7h46 agora, 7h46min. Nós vamos agora com o Bruno Nascimento, que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande. Bruno, quais são os destaques do programa de hoje? Olá, muito bom dia a todos. Vamos acompanhar agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. A Justiça Eleitoral deu início à preparação das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar também sobre o primeiro encontro das instâncias de governanças regionais que aconteceu em Campo Grande. Nesta segunda-feira, a partir das 9h da manhã, continua a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje é a vez de Gisele Marques, do PT. Ela vai falar sobre propostas de campanha. Tudo isso e muito mais a partir das 8h. Tá, e obrigada, Bruno. Esses são alguns dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, para quem fica pela TVC, porque quem fica pela Rádio Cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura. E hoje tem entrevista com a candidata ao governo, a Gisele Marques. A entrevista às 10h, né, Antônio Luiz? 9h. 9h, né? Então, às 9h, com transmissão pela Cultura e pela TVC, né? Isso mesmo. Fica sintonizado aí. Tem música e tem informação também, entrando em cadeia aí as emissoras do grupo RCN de comunicação para essa entrevista que acontece hoje. Ajudando, inclusive, a você escolher o seu voto aí. É o seu candidato, né? Exatamente. Então, já teve entrevista com o candidato Eduardo Riedel, né? Já teve entrevista com o Capitão Contar. Hoje é com a Gisele Marques. Amanhã vai ser com o ex-governador André Putinelli. É importante que você fique atento, né? Acompanhe essas entrevistas para saber as propostas dos candidatos. Então, às 9h, hoje, a entrevistada será candidata ao governo pelo PT, a Gisele Marques. 7h48. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 419-910-50041. Vilas de Cartagena. TECOL 27 anos. Entregando obras no prazo. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de Covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça a uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas, participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. De dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. RZN Notícias. RZN Notícias. 7h51 agora, 7h51min. Gente, nós estamos no mês de setembro, né? É o setembro, é o mês de uma campanha contra o suicídio. Com esse setembro amarelo também, gente, mas também a bandeira do setembro verde. A gente já falou bastante aí sobre o setembro amarelo, né? Que é o mês voltado para a conscientização contra o suicídio, da prevenção ao suicídio. Mas nós temos também o setembro verde, viu? Que é o mês voltado para aumentar a questão da conscientização e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Foi só aos 40 anos de idade que a Três Lagoense, Zildimar, teve sua primeira oportunidade de emprego formal. O mercado de trabalho demorou em recebê-la. E hoje, aos 60, e toda feliz da vida em sentir-se útil tendo uma profissão, Ela conta a nossa reportagem, A Alegria Que É. Aliás, ela conta do jeito dela. É que a Zildimar é deficiente auditiva. E para essa entrevista, a mãe dela, a dona Zuila, foi a nossa intérprete. Quando você foi trabalhar na Caxio, você sentiu bem ou sentiu ruim? Ótimo, boa! Ótimo, boa! Ela já sofreu algum tipo de preconceito, alguma discriminação em algum desses lugares onde ela trabalhou? Não, né? Em outros lugares, outros lugares. É normal, ela não se queixava disso. Nunca sofreu nenhum tipo de discriminação? Não, porque o povo, ela sempre foi trabalhadeira, foi calma, lá no serviço, o povo gostava muito dela. Ela se dava bem com todo mundo, por isso que ninguém falava nada assim com ela. A dona Zuila conta que a filha trabalhou informalmente em alguns locais antes de entrar no primeiro emprego. Ela sempre incentivou a filha em ter autonomia, mas admite, não importa a idade, sempre terá medo de que algum mal possa ocorrer com a filha. Eu tenho muito, muito, muito. Eu ficava doidinha, até hoje, enquanto ela não chega, eu fico preocupada. Qual que é o medo da senhora? Eu tenho medo de alguém fazer algum mal pra ela, ela sem ter aquela experiência que a gente tem. Alguém parar o carro, querer conversar com ela e ela parar e acontecer uma coisa ruim. Quando ela demora chegar, eu fico ligando, ligando, ligando. A Zildimar faz parte de uma tímida fatia de trabalhadores em todo o país. Os deficientes no mercado de trabalho. Esse grupo é assegurado pela lei de cotas. No entanto, segundo o IBGE, apenas 1% desse público está hoje ocupando os postos de trabalho. O assunto ganha mais força neste mês com a campanha Setembro Verde. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializado no Brasil pela lei no ano de 2005. E coincide com o dia da árvore, 21 de setembro. E o motivo é intencional. Não à toa, a data foi escolhida. É que a árvore, por ser verde, é atribuída à esperança. E é justamente na esperança por um país mais inclusivo que surgiu a campanha Setembro Verde. De acordo com a diretora de proteção social básica, Mel Nunes, trabalhar pela inclusão social e pela acessibilidade é uma forma de oferecer os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, independente se tem ou não alguma deficiência. E ela destaca que isso precisa ser iniciado ainda na infância. Nós estamos fazendo oficinas lúdicas através de dinâmicas onde as pessoas com deficiência apresentam para as outras pessoas como intuito de realmente dizer que eu sou capaz, eu estou incluído nesse serviço. Nós vamos fazer atividades durante o mês em todos os nossos serviços de convivência. Pelotão Mirim, Bombeiro, Florestinha, Banda, aqui o Crase, o Patrulha Mirim da Polícia Militar. Todos os nossos serviços estão voltados para atividade de valorização e de inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos atualmente uma média de 34 pessoas entre transtorno e deficiente inseridos no nosso serviço de convivência. Neste mês, uma série de ações alusivas à campanha vem sendo feita com as crianças em Três Lagoas. Teatro, capoeira, coral e muitas outras atividades com foco na inclusão. Nós vamos estar fazendo um dia de oficinas brincantes, adaptadas. Então, todas as nossas crianças, tendo ou não deficiência, vão fazer brincadeiras adaptadas para a gente se sentir no lugar da pessoa com deficiência. Então, um cadeirante, vamos sentir como é que é fazer uma brincadeira como sendo cadeirante. Porque aqui nós temos alguns cadeirantes que jogam futebol, que jogam capoeira. Então, assim, é emocionante você ver. Então, nesse dia vai ser todos os nossos serviços com oficinas brincantes adaptadas. Agora são sete e cinquenta e sete, sete horas e cinquenta e sete minutos, gente. E olha só, o primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos deve chegar ainda este mês ao Brasil, viu? A afirmação é do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. A negociação feita com o laboratório dinamarquês conta com a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde. Nessa primeira leva, devem estar disponíveis cinquenta mil imunizantes, os mesmos utilizados para o combate à varíola. E, de acordo com o ministro, as vacinas não são para toda a população, e sim para grupos específicos. Não há recomendação no momento, segundo ele, para vacinação em massa. E entre os grupos específicos estão os profissionais de saúde, que lidam diretamente com as amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus. Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então, nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio, são aqueles que têm contato com o material contaminado, disse o ministro da Saúde. Lembrando que aqui em Três Lagoas, quatro casos de varíola dos macacos foram confirmados. Quatro pessoas já contraíram a doença aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. São oitenta casos confirmados. Sete e cinquenta e oito agora. Nós falamos agora em há pouco a respeito da falta de energia no Jardim Carioca. A moradora está confirmando que é nas residências, viu, gente, que está faltando energia elétrica desde a madrugada no Jardim Carioca. Atenção, eletro, viu? Aí é responsabilidade da eletro a questão da iluminação da energia elétrica para as residências, tá? Então, eu aconselho, oriente os moradores para que entrem em contato no telefone da eletro que está na sua conta de energia elétrica. Lá na conta tem o número que você liga e você passa o endereço, tá? É importante passar o endereço que eles vão te dar uma previsão, inclusive, de quando a equipe vai estar indo no local, quando que a energia será restabelecida. Então, se você está com problema de falta de energia aí na sua casa, entre em contato com a eletro. Esse serviço continua de responsabilidade da concessionária, tá, gente? Só a iluminação pública que foi terceirizada. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Fabrina, mandou recadinho para a gente. O pessoal do Mototax, novinho do Mototax na audiência também, pedindo para a gente mandar um abraço. Um abraço para os mototaxistas de Três Lagoas também na sintonia. A Gelinda também na audiência. Obrigada, viu, Gelinda, pela tua participação. Aqui pelo Facebook da Cultura e TVC a gente também recebeu alguns recadinhos. A Fátima Gonzaga, muito obrigado. A Carmelita Garcia, a Clarinda Mendes, o Ribamar Leite, obrigado. E o Paulo Ferreira, ele diz bom dia. Hoje um bom dia especial para o professor Lélis Rocha, que estreia nessa terça-feira no comando do time de futsal de Maracaju, às 20 horas, contra o SC Corinthians Paulista. Ao vivo no Esporte TV pela Taça do Mundo da CBF, mais um Três Lagoense de destaque no esporte. Olha que legal. Parabéns, então, ao professor Lélis Rocha. Obrigada, viu, Paulo, pela informação. Oito horas em ponta agora. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Para você que esteve conosco até agora, eu te desejo um ótimo início de semana. Que seja uma semana produtiva, uma semana abençoada. E a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente segunda-feira para você. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você.